Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui falar de roupa plus size chinesa. Sim, da China! Aquele país que a gente ama tanto, com aqueles sites baratinhos que a gente pode dar louca e comprar coisa pra caramba. E eu vou falar pra vocês que eu nunca tive boas experiências em comprar roupa em site chinês, porque mulher chinesa parece que é tipo desse tamanhico, né? E a forma das roupas vindas da China sempre foram minúsculas, então sempre foi difícil comprar. Eu só tive uma experiência há bastante tempo atrás que eu comprei de um vendedor, acho que na época no Ebay, de um vendedor que vendia roupa plus size, roupa tipo XXL e tal. E quando chegou aqui, tipo, o que era pra ser um 48,50 era um 40. Realidades. Então eu sempre fiquei bem descrente em questão de roupa plus size vinda da China. E aí no final do ano passado, o pessoal da Dig Bash oficial entrou em contato comigo, falando que eles tinham uma parte plus size imensa no site deles, e perguntando se eu não tinha interesse em receber algumas coisas pra gente fazer uma parceria e tal. Aí eles me ofereceram um valor pra eu pegar em roupas, escolher em roupas no site. E aí eu pensei que era uma boa oportunidade de testar, né? A forma deles, ver como é que ia ser, se ia ser aquelas coisinhas minúsculas que eu já conhecia e tal, sem perder dinheiro, assim, sem arriscar fazer uma compra e no fim me decepcionar porque tudo seria pequeno. E aí eu fechei essa parceria com eles, recebi as peças e eu fiquei muito surpresa, muito contente, porque, assim, foi super fiel a tabela de medidas do site. Se eu não me engano, eles trabalham até o 5XL, que vai lá, tipo, veste um 54, fácil. A parte plus size deles é enorme, enorme, enorme mesmo. Tem vestido pra caramba, assim, é 20 avas de vestidos e dos mais diferentes imagináveis. Tem desde aqueles padrãozinhos que a gente acha em loja, assim, aquele modelinho estampado, mas senhorinha, até, tipo, vestido pin-up, vestido de renda, vestido todo moderno, vestido casual, vestido mais de festa. Muito casaco, muita blusinha, enfim, tem muita coisa bacana mesmo. Tem uma categoria de moda praia, assim, espetacular, com maiô, maiôs diferentes, maiôs, tipo, retrô, maiôs mais ousado, com cortes, isso, aquilo, biquíni hot pants. Gente, assim, muita coisa mesmo. Então eu fiquei muito contente, muito satisfeita e realmente valia a pena vir aqui em vídeo e mostrar pra vocês. Outra coisa muito bacana desse site, que é um diferencial, é que eles pensam muito no público brasileiro. Tanto que eles têm um estoque de produtos aqui no Brasil. Não é tudo que tá no site, tá? Algumas coisas vão ser enviadas da China pra sua casa, mas eles têm um estoque aqui no Brasil que vai ser enviado, tipo, via PAC, pra sua casa. Já está em território nacional, isso evita perigo de estravios e taxações e tudo mais. Eu tive a sorte de tudo que eu escolhi, já estava aqui no Brasil, eles me enviaram por PAC, chegou rapidinho, tudo certinho aqui em casa. Então eu fiquei muito contente e vocês podem pagar no boleto, vocês podem pagar no cartão de crédito normal ou via Paypal. Então, gente, é muito, muito bacana e eu tô realmente super contente com a linha Plus Size deles, porque tem muita coisa de verdade. Então eu vou mostrar as coisas que eu escolhi. Foi bem pouquinhas coisas, são quatro peças, mas valia a pena vir aqui. Eu escolhi dois maiôs, porque eu tava muito precisando de roupa de praia, assim. E eu sempre usei biquíni, gente, só que eu tava numa pira de maiô. Eu queria um maiô, assim, bonito, preto, assim, mais estiloso. Eu tive a sorte de ter muitos modelos legais nesse site. E um deles, gente, foi o maiô que eu usei no vídeo de cerveja de verão, e todo mundo elogiou. E também foi o maiô que eu usei na minha viagem pra Argentina. E, ah, ele é muito maravilhoso, que é esse maiô aqui, ó. Olha como ele é bonito aqui. Ele tem essa parte de tule, que fica transparente. Ele tem bojo no peito. Esse daqui, se eu não me engano, é o tamanho 3XL, que serviu super bem 48, que é o que eu tô usando hoje em dia. Esse maiô é show de bola. Eu vou colocar certinho os valores aqui. Isso também é algo bacana de se citar. Que, infelizmente, esse site não é super barato. Como se tu fosse comprar em qualquer outro site chinês, com roupa, tipo, de 2, 3 dólares. O valor dele já está convertido em real. Tá? Esse maiô, se eu não me engano, foi numa média de 60 reais. Não é super barateza, característica de China, mas é mais barato do que comprar aqui ainda, sabe? Eu tava olhando maiô pra comprar um maiô simples, sem nada, assim, simples. Um maiô preto era, tipo, uma média de 130, por aí. Então, eu achei muito legal. Por mais que não tenha sido 10 pila, foi ótimo. O outro maiô que eu escolhi foi esse daqui. Ó, ele prende no pescoço. Ele vinha bojo, mas eu tirei, porque eu achei o bojo dele um pouco pequeno. E ele é cheio de preguinhas na lateral, ó. Um anterinho assim. Cheio de preguinhas. O que foi bem bacana, porque ele dá uma disfarçada, sabe? Nas gordurinhas. Ele não tem as costas muito cavadas. É bem, tipo, normal na altura do sutiã. Não é super cavadão, que eu não gosto, porque fica parecendo aquela gordurinha aqui de trás, sabe? Não me agrada muito. E esse modelo aqui, ele é um modelo bem retrozinho, porque ele é bem longuinho. Chega quase a parecer um shortinho. Achei bem bacana. Gostei super. Esse daqui, se eu não me engano, eu peguei num tamanho maior. E ele ficou bem larguinho, assim, em mim. Ele daria fácil em alguém que usa 50, 52. Então, bacaninha. Escolhi uma camisola, gente. Porque, uma curiosidade sobre mim, eu não tenho pijama. Eu não tenho o hábito de comprar pijama. Eu não tenho o hábito de usar pijama. Eu, aqui em casa, ou eu durmo nua. Ou eu ponho uma roupa velha, sabe? Uma camiseta de banda velha, ou qualquer coisa. E eu precisava de uma camisola pra quando eu vou dormir em outros lugares. Tipo, na casa de outras pessoas. Porque não dá pra eu ficar dormindo pelada na casa das pessoas. Né? Aí eu aproveitei e peguei. A camisola foi bem baratinha. Como eu falei, tô colocando os valores aqui. E, ó, ela é cinza, longuinha. Ela fica acima do joelho. Na frente diz, sleep all day. E atrás diz, dance all night. Bem bacana. A qualidade, gente, é bem boa. Assim, é uma malha gostosinha. Malha de camiseta. Eu já lavei um milhão de vezes. Ainda não deu bolinha. Assim, eu achei a qualidade dessa camisola muito, muito, muito boa. Eu não comentei da qualidade dos maiôs. Achei o tecido bem bom. Bem firme. Bem resistente. A única coisa que eu não gostei muito dos maiôs foi o tamanho do bojo. Achei que pro tamanho do maiô, o bojo era meio pequeno. Um deles, eu até, inclusive, tirei o bojo. Mas eles até vêm com abertura. Se tu quiser mesmo tirar o bojo, é possível. Ele é removível. Então, muito bueno. Peguei essa camisolinha. Muito legal. E o outro produto... Eu tô chorando. Porque eu amei esse modelo. Eu amei como ficou no corpo. Entretanto, eu peguei na cor errada. Eu queria cinza. E eu peguei a vermelha. E eu não uso vermelho. Gente, quero me esguelar. Que foi este blusão aqui. De lã. Ele é lã. Ele é feito só de tricô. E ele é todo rasgado. E eu achei fantástico isso. Olha só que legal. Olha que legal aqui. Ele é rasgado também na barra dele. Aqui. Olha só. E esse daqui, pra vocês terem uma ideia de tamanho. Esse, se eu não me engano, eu peguei um 5XL. Eu estou aqui. E olha o tamanho dele. Cabe quase que umas duas Jéssicas dentro. Olha isso. É muito, 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 muito grande. Muito grande, gente. Lixei aqui só pra vocês terem uma ideia do tamanho. Não repara no meu shortinho. Que esse daqui é o meu shortinho de ficar em casa, tá? Mas olha só o tamanho. Ele é muito grandão. Esse daqui serve fácil em alguém tamanho 54 ou mais. Então é muito legal, ó. Ele tem esses detalhes aqui. Eu achei lindo. Lindo, 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 lindo. A manga também é bem grandona. Eu achei muito legal pra ser tipo um blusão despojado. Pra usar com uma calça skinny preta. Ou até mesmo um shortinho e meia calça com bota. Sério. Tô chorando por ter pego a cor errada, por engano. Que raiva. Por esse motivo eu vou desapegar do blusão lá na minha lojinha. Eu não enjoei. Tá? Eu vou colocar lá pra vocês. Mas aqui embaixo vai ter todos os links pra todos estes produtos. E eu espero muito que eu siga essa parceria com a Digbest. Porque eu realmente curti muito a loja. Tem muita coisa bacana. E os tamanhos estão muito legais. E eu tenho a oportunidade de pegar ele na cor certa. No cinza. E provavelmente eu vou pegar um ou dois tamanhos menores. Porque por mais que eu queira que ele fique largão. Esse ficou grandão demais. Mas como eu falei pra vocês. Eu tava testando. Eu tava vendo como é que era. Se a forma realmente era legal ou não. E foi show de bola. Esse foi o vídeo de hoje. Pra eu indicar esse site pra vocês. Falar que tem muita roupa bacana. Plus size. Que eles tem pronta entrega no Brasil. Que eles aceitam pagamento por boleto. Aqui no box de informação. Vai ter o link indo direto pra cada uma dessas peças. Que eu mencionei pra vocês. Indo direto pro site. E também tem cupom de desconto pra vocês usarem. Tá? Tá tudo aqui embaixo. Eu espero que vocês aproveitem muito. Caso vocês ainda não conheciam. Que seja bacana. Eu já conheci o site. De ver outras meninas fazendo publicidade pra eles. Ou recebendo produtos de presente. Mas sempre eram meninas magrinhas. Então eu nunca nem tinha entrado no site. Pra olhar as coisas. Porque eu imaginei que fossem só roupas pequenas e tal. Mas não. Foi uma surpresa muito bacana. E valia a pena repassar pra vocês. Essa dica. Se você gostou desse vídeo. Joinha pra mim aqui embaixo. Comenta. Façam boas compras. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.